Agora um outro assunto ainda sobre manifestações, a gente já comentou aqui no Guia do Dia sobre o papel das redes sociais na articulação dessas manifestações, através da internet. A rede também serve para fazer a cobertura jornalística do que acontece em todo o país. Uma rede, em especial, se destaca nesse trabalho, a Mídia Ninja, que é a abreviação de Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação. Como toda quarta-feira abrimos espaço aqui para falar de tecnologia e internet, e hoje, para falar um pouco mais sobre essa alternativa que a grande imprensa mostra, usando as ferramentas digitais, está aqui no estúdio o jornalista Bruno Torturra, que faz parte dessa iniciativa. Bom dia, Bruno. Obrigado pela participação aqui. Olá, Aldo. Muito prazer. Bruno, o grupo começou há dois anos, um grupo pequeno, e hoje, na última chamada que vocês fizeram, vocês conseguiram a adesão de 1.500 pessoas no país inteiro para fazer essa cobertura. Qual é o objetivo? O objetivo é a gente criar uma rede de mídia independente. no Brasil, usando as possibilidades da própria rede e a lógica colaborativa que a rede permite. Vocês, tecnicamente, eu vi que você trouxe aqui, você tem um laptop, um celular, porque a transmissão é feita através da internet sem usar essa parafernália toda que a gente em televisão usa. A gente tem um carro, sobe antena, enfim, tem uma câmera grande. Vocês usam o quê? Mostra para a gente aqui. Isso é o nosso esquema mais simples, no fundo, né? Quando a gente está numa manifestação, que foi o que a gente cobriu principalmente nos últimos dias, a gente tem um celular, esse aqui é um iPhone, mas pode ser qualquer smartphone. A gente põe essa lente nele para ela ficar um ângulo um pouco mais aberto. O laptop serve como bateria para o celular poder ficar algumas horas no ar. E a gente usa ou o 3G ou o modem 4G no próprio laptop, para a gente ter o sinal da transmissão. Numa das manifestações, talvez quando houve um confronto mais forte aí, você chegava a ter 120 mil acessos na página, né, internet? É, a gente teve simultâneos até 50, 60 mil e durante a transmissão toda quase 200 mil, foram 190 mil pessoas. Nesse momento, a TV aberta estava cobrindo a manifestação? Nesse ponto, não. A gente era o único veículo presente naquela situação. A gente mostrou agora há pouco a manifestação no Rio de Janeiro. Aliás, está rolando aí algumas imagens feitas por vocês. Não são jornalistas formados que estão fazendo isso, são pessoas que se tornaram jornalistas na cobertura das manifestações, né? A grande maioria são jovens e pessoas que se tornaram, tipo, repórteres na hora. Agora, você me falou do objetivo, mas por que você acha necessário fazer esse tipo de cobertura? Falta alguma coisa no que a grande imprensa está contando? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que primeiro é uma dificuldade tecnológica e outra é uma dificuldade editorial que muitos veículos grandes têm de estarem no meio da manifestação e um pouco se confundindo com os próprios manifestantes. Então, a gente tem um olhar muito subjetivo, mas também muito integrado nos protestos. Então, a gente pega imagens e depoimentos muito espontâneos e muito ágeis numa manifestação, um protesto. A gente mostrou a manifestação no Rio de Janeiro ontem, depois das mortes na favela da Maré. Vocês estavam lá, presidente? A gente estava lá. Foi uma equipe de São Paulo, foram três repórteres ninja para lá. A gente não faz simplesmente streaming, a gente tira a foto. Já tem até esse nome, repórter ninja, é isso? É, é como a gente tem chamado, mas chama-se como a pessoa quiser. Mas a gente mandou fotógrafos, cinegrafistas e tal, e a gente agora está preparando uma equipe de texto para começar a fazer entrevistas, perfis, reportagens, análises. Tem a ocupação da Câmara Municipal de Belo Horizonte e vocês também estão presentes lá? Estão presentes lá numa transmissão ao vivo, que já está completando 80 horas hoje, sem parar. Âncora se alternando na ocupação. Às vezes a gente sai para ir para uma assembleia e volta, mas o celular permanece ligado, funcionando. Maravilha. Quem quiser acessar, quem quiser assistir o que vocês transmitem, como é que faz? A gente tem o site dos nossos streamings, que é a posttv.org, P-O-S-T-V.org. O Mídia Ninja, hoje o principal veículo dele ainda é uma página no Facebook. é facebook.com.br, Mídia Ninja. E semana que vem, provavelmente, a gente tem o nosso site no ar, e aí vão ter vários canais e blogs e podcasts e tal. Maravilha. Bruno, parabéns pela iniciativa, você, todos lá da Mídia Ninja. Muito obrigado. Obrigado.